Fala aí, gurizada! Tudo certo? Aqui é o Jefferson Lisboa do canal FB Tricolor e chegamos aí neste domingo com mais informações do Grêmio neste fim de semana porque ontem, sábado, eu fui dar uma esparecida, fui para uma festinha, fui para um aniversário porque esse Douglas Costa pode sair toda semana, por que eu também não posso, né? Beleza? Então, gente, esse vídeo aqui é para falar das informações do sábado e do domingo, agora é 8h45 e, gurizada, esse fim de dia aí foi bem movimentado, com várias notícias sobre reforços e agora vocês vão saber tudo, beleza? E lembrando que agora esse vídeo é uma parceria com o gremista e historiador que tem uma das maiores acervos de Grêmio do Brasil, muitos artefatos históricos, gurizada muitas coisas históricas do nosso Grêmio e hoje eu trouxe aqui a camisa branca de 1981 que o Grêmio usou um dos monos mais bonitos da história do Tricolor que é o item da conquista do primeiro Campeonato Brasileiro uma camisa muito bonita, gurizada, azul, preto e branco com mais detalhes aí, mais branco, né? e é muito legal e o gremista e historiador tem lá na coleção dele então vamos seguir ele lá, arroba gremista e historiador senta o dedo lá, comenta, curte, todas as aplicações, gurizada porque eu sempre entro lá por olhar as coleções dele, olhar tudo que ele tem e fico perdido, porque é muita coisa legal sobre o Grêmio, beleza? Então vamos lá para as informações de hoje e de ontem que ontem começou lá com uma entrevista, já na madrugada do diretor de futebol do Grêmio, Sérgio Vasquez que falou muitas coisas importantes aí que o torcedor queria saber primeiro ele falou alguns dos jogadores que estão mais comprometidos ele disse assim, o Jeromel, o Thiago Santos, o Lucas Silva e o Ferreira são jogadores que estão incluídos na nossa causa e que querem ficar são jogadores que querem nos ajudar então esses jogadores aí que ele falou, Jeromel, Thiago Santos, Lucas Silva e Ferreira foram, devem ter sido os primeiros a tomar a iniciativa aí de querer ficar no Grêmio para a Série B e é uma boa, né? Jeromel, Lucas Silva, Ferreira, o Thiago Santos também jogou bem nessa final do Campeonato Brasileiro me serve, me serve outra coisa que ele falou, foi bem realista e eu acho que isso estava voltando muito nos últimos dirigentes do Grêmio que era falar a verdade, muitos vinham no mundo da fantasia o Denis Abrão é muito malucão e o Marcos Herman nem falava, né? quase nem falava nada ele diz assim, ó o torcedor do Grêmio precisa saber que será um ano muito difícil a situação não aconteceu só em 2021 a situação vinha se arrastando em outros anos contratações erradas e agora teremos que reverter é mais difícil subir para a Série A do que cair disse o Sérgio Vasquez, beleza? daí é o seguinte, depois ele disse outra coisa ele disse, pode ser jogador de, ó, sobre reforços pode ser jogador de Série A ou B queremos um jogador comprometido com a nossa causa um jogador que entenda o aumento do clube que não adianta ser jogador de Série A que venha só para ganhar dinheiro disse o Sérgio Vasquez o Grêmio não vai aceitar jogador que venha da Série A para ajudar o clube na Série B que só venha por causa do dinheiro ou por causa do salário alto, beleza? aí ele falou sobre a situação do Douglas Costa ele disse assim, não é só o Grêmio que não quer ficar com o Douglas Costa talvez ele também não queira ficar, né? a situação está conturbada então ele deu umas linhas aí que o Grêmio não quer ficar com o Douglas Costa, né? que é uma coisa que a gente já está sabendo não deu retorno, recebe um salário muito alto e se envolveu aí em muitas problemas com a torcida que eu acho, na minha opinião que só seria possível ele voltar a jogar o Grêmio nessa Série B se ele fizesse um pedido de desculpa para a torcida se ele se voltasse à harmonia com o torcedor, beleza? e depois ele falou dos goleiros, né? que surgiu aquela informação do Fernando Miguel ele disse assim, ó talvez saia um dos goleiros o Chapecó ou o Breno fica difícil para quem ficar na reserva, né? a gente fica com um e o outro pensa em emprestar e vender então Sérgio Vasquez disse que ou o Grêmio fica com o Chapecó ou com o Breno e um deles vai ser emprestado ou vendido e vocês? bota aí nos comentários ficaria com o Chapecó ou com o Breno? eu ficaria, minha opinião particular eu ficaria com o Breno eu gosto mais do Breno, beleza? e isso aqui que ele disse que é muito importante, ó na semana que vem disse o Sérgio Vasquez diretor de futebol do Grêmio na Rádio Pachola na semana que vem a gente espera anunciar uns três jogadores vocês vão saber mais desses jogadores porque eu vou colocar mais informações neste domingo depois da entrevista do Sérgio Vasquez que eu falo disso, beleza? ele disse assim também, ó evidentemente estamos atrás de lateral direito porque estamos sem nenhum e hoje surgiu a informação do lateral direito que já já eu vou contar, beleza? aí, ontem a informação aí que o destaque do Sub-20 do Grêmio ponta Léo Fenga é o novo reforço por empréstimo do Barra de Santa Catarina para disputar o catarinense então ele não quis ficar aí para jogar com o Sub-20 e o Grêmio não vai aproveitar ele na transição no início do gauchão foi emprestado aí para jogar no Barra de Santa Catarina que ele deve ter bastante minutagem aí para voltar para o Grêmio depois e aí o Gaston Sussu zagueiro de 30 anos do Arsenal de Sarandí está no radar do Grêmio para 2022 confirmou o vice de futebol Denis Abrão primeiro jogador que o Grêmio confirma que está no radar é o zagueiro Gaston Sussu canhoto de 30 anos do Arsenal de Sarandí e segundo dados aí que o próprio Gaston Sussu postou no perfil dele no Instagram em 33 partidas lá na Argentina ele teve 226 recuperações de bola e 270 duelos ganhos Gaston Sussu zagueiro de 30 anos do Arsenal de Sarandí beleza é depois dessa informação aí mais clara né sobre reforços aí postei um vou deixar a foto aqui o torcedor que encontrou o Kahneman na beira da estrada deve ter parado aí num posto cenário meio de posto encontrou o Kahneman ali deve ter parado para abastecer e o Kahneman estava de muletas né gurizada após realizar aí o procedimento no quadril Kahneman está com uma lesão crônica no quadril fez o procedimento aí acho que faz umas duas ou uma semana e meia e agora está de muletas nosso Kahneman que deve voltar lá por março por abril beleza e aí gurizada hoje o próprio Gaston Sussu confirmou a informação do Rodrigo da Rádio Guaíba o zagueiro Gaston Sussu do Arsenal de Sarandí confirmou que tem conversas entre o Grêmio e seu representante ou seja o zagueirão aí que o Denis Abrão falou que estava no radar ele próprio confirmou que o Grêmio está tendo conversas com ele será que vai ser o primeiro reforço é um zagueiro né o Grêmio está precisando porque só tem o Jeromel Canemar volta só em março abril e o Rodrigues só tem o Jeromel e o Rodrigues até então não tem mais nenhum zagueiro porque o Paulo Miranda vai ser liberado inclusive tem mais uma notícia sobre o Paulo Miranda que eu vou falar daqui a pouco vocês vão entender e o Juan foi para Sassuolo já se despediu e aí ó falando do Paulo Miranda Everton Cardoso parei que sumiu aqui Everton Cardoso e Paulo Miranda negociam suas rescisões com o Grêmio a dupla possui o mesmo empresário que é o Vinícius Prates e isso facilita a negociação os dois aí estão entre os jogadores com o maior salário do elenco atual Paulo Miranda e Everton Cardoso que loucura né informação do GE então Everton Cardoso e Paulo Miranda negociam suas rescisões com o Grêmio agora também né uma notícia sobre o Wanderson que o próprio Sérgio Vasco disse na Rádio Pachola que estava 99% ofendido para o Brentford essa é a informação hoje da SPN Brasil o Mônaco da França sinalizou com uma oferta maior do que a feita pelo Brentford na Inglaterra para levar o Wanderson lembrando a oferta do Brentford era de 89 milhões de reais né convertendo do euro e então o Mônaco da França pretende fazer aí uma proposta maior que o Brentford será que já está tudo certo que o Brentford não tem mais como o Mônaco levar ou será que o Mônaco vai atravessar o Brentford e levar o Wanderson o Wanderson aí que com certeza acha que irá sair do Grêmio imagina né o Mônaco pode ter aí o Wanderson na direita e o lateral Caio Henrique e as Grêmio na esquerda boa dupla de laterais e agora informação que saiu agora mais tarde que é uma informação bombástica ó postada pelo amigo Diego Torbis Bagé do canal Caju Tricolor tudo indica que a negociação de trocas entre o Grêmio e o São Paulo será Alisson indo para o São Paulo e Orehuela lateral direito Orehuela vindo para o Grêmio o negócio seria por empréstimo disse o Diego Torbis então gurizada Orehuela que esteve aí em 2020 né Orehuela teve em 2020 o Guto está me ajudando aqui Orehuela jogou em 2020 pelo Grêmio e agora pode voltar por empréstimo indo o Alisson para o São Paulo e vindo o Orehuela isso o Diego Torbis e ainda nessa informação ele disse ó há indícios de que o zagueiro que o Grêmio quer trazer é Alan Empereur de 27 anos que estava no Palmeiras e agora é do Cuiabá zagueiro Alan Empereur Ítalo brasileiro né e jogou a Série A pelo Cuiabá Cuiabá que se safou ali na do rebaixamento então Alan Empereur há indícios disse o Diego Torbis Bagé que Empereur pode ser o novo zagueiro do Grêmio pode ser o zagueiro que o Grêmio quer trazer beleza e é isso gurizada essas foram as informações o Grêmio aí deu para dar uma resumidinha em 8 minutos e meio o que vocês acharam Orehuela é uma boa Alisson ir para o São Paulo é uma boa Empereur é uma boa deixa o like gurizada me dá essa mão que eu preciso aqui do like de vocês aqui no YouTube para começar estou iniciando o meu canal aí deixa o like deixa o like nos outros vídeos me dá essa mão tamo junto bom domingo aí bom fim de domingo para todo mundo que agora é 9 horinhas tamo junto é nóis e um abraço e um abraço e um abraço e um abraço